Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no Youtube Me sigam também no meu Instagram, arroba andremarcos8747 E hoje é dia de sempre perfumes alternativos com uma fragrância feminina Logo após a vinheta, aguardem E hoje eu trago para vocês o número 34 For Women no portfólio feminino da CM Perfumes Alternativos Esse aqui, frasco de 50ml, lembrando, a casa trabalha também com 50ml e 100ml Esse é um inspirado em Wanted Girl de Atsaro, perfume de 2019, que é um âmbar floral feminino Mas antes de eu falar dessa fragrância, vamos à pirâmide olfativa que a compõe? Número 34 For Uma tem na pirâmide olfativa, na saída, flor de gengibre, flor de laranjeira romã e pimenta rosa No coração, doce de leite e datura E no fundo do perfume, fava tonka, patchouli e vetiver do Haiti E ditos e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância número 34 For Uma Lembrando para vocês, não é uma resenha comparativa, tá gente? Eu não posso atestar similaridade porque eu não tenho perfume original Falarei acerca dessa fragrância aqui, número 34 Borrifador perfeito A tampa tem um clique Prende muito bem Embalagem ideal para levar, inclusive, em viagem na bolsa, na nécessaire Vamos lá É um floral de saída denso, um floral gordo, entre aspas Com um toque amarguinho de saída e esverdeado Provavelmente a romã aí já dando as caras, mas é coisa rápida Você sente também algo frio e picante, oriundo da pimenta rosa Em seguida, muito doce de leite Muito doce de leite aumentando o dulçor, elevando bem o grau do dulçor Puxando um pouquinho já da fava tonka que está lá no fundo do perfume Então, ele ganha um contorno quase gourmand, uma faceta gourmand, se eu posso explicar dessa forma Com esse dulçor se elevando e ficando bem proeminente Mas, o lado floral permanece Mesmo com esse doce de leite, parece que é um floral com um toque lactônico Vamos dizer assim A fava tonka com o patchouli e o vetiver do fundo A fava tonka, ela sobe rápido Patchouli e o vetiver demoram um pouquinho Um toque terroso, adocicado ainda, no fundo do perfume apenas Ele se desenvolve dessa forma E tem uma performance bem interessante Vamos a ela E quanto a performance do número 34 for 1 Gente, eu achei, num primeiro momento, ao iniciar os testes Que fosse um perfume de explosão, baladeiro Porque a saída é muito forte Mas ela calma Em 10 minutos ela já está próxima à pele É um perfume mais elegante, mais confortável de uso Mas essa saída é sim, bem forte Ela baixa e fica ali numa distância de mais ou menos De meio metro a um metro Projetando por uma hora, uma hora e quinze mais ou menos Fixação A fixação é longeva Na minha pele, eu senti o perfume de um dia pro outro ainda Principalmente o toque terroso Do fundo do perfume Adocicado É uma presença que vai por muito tempo Mas eu coloco 8 horas, 8 horas pra mais então Uma boa performance do perfume E quanto a versatilidade de uso do número 34 for 1 Ele se demonstrou um perfume com uma certa versatilidade Com frescor de saída Mas o dulçor se eleva Então na minha pele, o dulçor passou um pouquinho do tom E pode incomodar principalmente em dias quentes Como faz aqui no Rio de Janeiro Então há de se maneirar nas borrifadas Ou atentar pra isso Dias frescos ou frios Ou noites Preferencialmente Vai te acompanhar muito bem por muitas horas E é uma fragrância compartilhável? Vejam bem Tem um wanted e tem um wanted girl Se tem um wanted girl Então é porque é feminino A proposta dele A proposta mercadológica da fragrância É ser um perfume feminino E eu acho que é sim É uma fragrância muito feminina E esse foi o nosso vídeo de hoje Trazendo o número 34 for 1 Portfólio feminino da CM Perfumes Alternativos Sigam o Instagram da marca E fiquem por dentro de tudo Promoções, lançamentos, novidades Lá tem também o Whatsapp Pra vocês entrarem em contato E fazerem os seus pedidos Pra conhecerem mais da marca Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui Continuem se cuidando e se perfumando Um beijo Um abraço E até o próximo Tchau, tchau gente Tchau, tchau tchau